Abertura 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 E aí o veículo fugiu, quando todo o veículo fugiu, não prestou socorro à vítima, não foi identificado e quem acabou atendendo os dois feridos aí foram as pessoas que iam passando no local e chamaram o serviço de atendimento móvel de urgência e emergência, o SAMU, Amaral, vamos continuar só que desta vez com o destaque de polícia que vem do Cidade de Deus na zona norte de Manaus, o flagrante da violência, duas pessoas acabam sendo executadas, é um caso de execução que choca toda a vizinhança, um comerciante, um ajudante de pedreiro, estavam em uma obra, quando homens armados pararam em frente ao local, em um carro, em uma moto, e dispararam várias vezes contra os dois, Marcia Lasmar. Pelo menos 12 tiros, Amaral, o comerciante morreu na hora, o ajudante de pedreiro, que supõe ser aí um adolescente, ainda não foi identificado, não foi confirmada essa informação, mas no primeiro momento parece se tratar de um adolescente, chegou a ser atendido ainda, foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo assim que chegou no hospital. A polícia, a Delegacia de Homicídios e Sequestro investiga o caso, mas nas primeiras investigações já levam aí para um possível acerto de contas, Amaral. É aquele tipo de caso que a gente sempre comenta aqui, ninguém atira 12 vezes numa pessoa por engano. Serve bem, ninguém atira 12 vezes numa pessoa por engano. Existia alguma coisa errada, algum tipo, e a gente fala isso pela própria experiência na cobertura jornalística policial do dia a dia. Quando, por exemplo, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros consegue elucidar um crime e traz para a gente a motivação daquele crime. E, geralmente, Marcelo Asmai, pelo menos 8 de cada 10 casos, a motivação está relacionada diretamente com a disputa por território de tráfico de drogas. Talvez um desses aqui possa até ter morrido de graça, que a gente até descarta aqui inicialmente. Mas pode ter certeza absoluta, tem algo errado, e esse tipo de crime está, sim, ligado ao tráfico de drogas. É um caso de execução clássica que, infelizmente, traz para a população do entorno, especificamente falando do Cidade de Deus, aquela sensação de violência, aquela sensação de criminalidade naquela área. Amaral, mas infelizmente também a probabilidade dessas pessoas terem se envolvido com algum tipo de tráfico de drogas ou de violência é muito grande, e, por isso, acabou chegando a essa conclusão aí. A polícia, quando chega num local de um homicídio como esse aqui, e que já apura as primeiras coisas que estão no local, o local do crime ali, aquele ambiente que as duas pessoas estão, e, principalmente, a quantidade de tiros que foram disparados contra essas duas pessoas, não se tem aí outro fim, a não ser aquele que envolva aí, infelizmente, o tráfico de drogas. São 12 horas e um minutinho. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Ligue e participe, 3307-3951 e 3307-3952. Hoje é o dia mundial de combate à violência contra as mulheres. Por isso, familiares e ONGs estão realizando, na manhã de hoje, na Praça da Polícia, um ato público contra as formas de violência contra as mulheres. E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Pois é, Márcia, um grupo de mulheres se reuniu hoje aqui na Praça da Polícia para pedir exatamente isso, né? Um basta contra a violência contra as mulheres. Aqui está a Socorro Prado, que ajuda a organizar esse movimento. O que vocês pretendem, chamando a atenção de quem passa aqui no centro, na manhã de hoje? Na realidade, a gente está aqui pelo fim da violência às mulheres, né? Hoje é o dia internacional contra todas as formas de violência às mulheres. E nós queremos paz, queremos justiça, queremos punição para os assassinos de mulheres. Porque a nossa sociedade, ela não pode continuar desse jeito. Nós temos, assim, 10 anos, 727 assassinatos de mulheres. teve um crescimento de 174%. Então, isso é muito assustador. Então, de 2007 para cá, com a Lei Maria da Penha, né? Você achava que eram as denúncias que estavam crescendo. Mas não são as denúncias, são a violência. É a violência contra as mulheres, né? Todas as formas de violência. Então, nós estamos aqui gritando que nós queremos justiça, queremos paz, queremos o fim da violência, queremos dar um basta na violência sensibilizar a sociedade, porque isso não é um problema das mulheres. É um problema do conjunto da sociedade, Estado, com as suas políticas públicas, com os seus organismos de políticas para as mulheres, né? Então, é preciso que todos se unam, que a gente grite, que a gente não fique calada, que a gente denuncie. Dois casos recentes, o caso da soldada Deuziane e também da Dora Priante, a líder comunitária que foi assassinada lá em Iranduba, ganharam grande repercussão aqui na capital. Aqui ao meu lado está a doutora Marta Gonzalez, que é advogada da família da Deuziane. O que já avançou? Nada. Entendeu? E o que mais chama a atenção da família é que foram apresentados dois laudos psicológicos. O primeiro, o perito doutor Christian, disse que ela não apresentava perfil psicológico, ou perfil suicida. Mas o que foi apresentado na justiça é outro laudo diferente. Várias ações acontecem hoje aí, pedindo um basta contra a violência, e tem as mulheres como vítimas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos e Pereira. É uma pena que o basta à violência precise virar manifestação. Isso tinha que ser automático. Esse não à violência tinha que estar em cada uma das casas, em cada uma das escolas, em cada ambiente em que transite homens e mulheres. Não devia ser necessário que nós precisássemos aí fazer manifestações, cartazes, e lembrar homicídios que estão demorando a ser investigados, e se chegar a uma solução, porque simplesmente a violência não acaba, e porque a mulher é tratada dessa forma. Infelizmente, a gente traz aí essa manifestação, com pesar, não porque ela está sendo realizada, que ela tem que ser realizada quando a gente não vê a justiça, mas porque precisa ser realizada. Essa é que é a tristeza que a gente traz. Mas está aí a manifestação que a gente está acompanhando aí, pedindo justiça, pedindo um tratamento melhor para as mulheres, e principalmente pedindo aí rapidez nesses casos e crimes que envolvem mulheres aí, e que acaba aí se desenrolando de uma forma que não é tão rápida para a sociedade. São 12 horas e 5 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade, vou trazer uma outra informação para você. Um assessor de um vereador aqui da capital está desaparecido há quase um mês. A polícia investiga o caso, mas a família acha que ele pode estar morto. Coloca na tela para mim. Itamar Marinho Nunes, de 44 anos, trabalhava na assessoria do vereador Valfran Torres na Câmara Municipal de Manaus. Conhecido pela intensa ligação comunitária na zona oeste da capital, ele também participava da produção do Festival de Cirandas de Manacapuru. O assessor foi visto pela última vez nesta agência bancária na zona centro-sul da capital. Ele esteve aqui para fazer um saque no valor de 6 mil reais e ajudar em uma ação social na Compensa Zona Oeste. De lá para cá, já são 25 dias. Liguei reiteradas vezes, algumas vezes chamou, chamou, ele não atendeu. Eu até imaginei que ele estivesse dentro do banco e não pudesse atender realmente ao telefone. E depois, mais tarde, eu liguei de novo e aí o telefone já estava fora de área. Dali para frente, no sábado, quando a família realmente me relatou que ele não tinha o hábito de passar uma noite fora de casa, e sempre quando ele saía, viajava, ia fazer os eventos, as ações, ele sempre avisava todo mundo. Então, isso que causou uma grande estranheza e perplexidade à família. A mãe de Itamar conversou com nossa equipe. Emocionada, ela diz que já perdeu a esperança de encontrar o filho com vida. Isso porque recebeu uma foto no celular que mostra um homem amarrado, jogado em uma área de floresta e que ela acredita ser o filho. Ele não está vivo, não. Até agora, no celular da manhã, eu chorei muito e ele não está vivo, não. Eu não sinto que meu filho não está vivo. Mas para a polícia ainda é cedo para concluir que o assessor tenha sido assassinado. O caso segue sob sigilo, investigado pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social e é tratado como desaparecimento. Até que se encontre o corpo e se confirme que é ele, a gente tem que ter esperança. A gente tem que acreditar que ele pode ser encontrado, sim. A gente não pode antecipar a morte de uma pessoa sem encontrar o corpo dessa pessoa. Então, a gente espera, francamente, que a polícia, dentro do que tem aí, dos recursos tecnológicos, de toda a perícia que se faça aí, eu acho que a gente pensa aí que ele pode ser encontrado, sim. É o que a gente torce, torce para que ele seja. Encontrado, 12 horas e 7 minutos, Amaral. Vamos em frente. O programa agora, neste momento, volta ao Centro de Convenções Vasco Vasques para falar com o repórter Fred Rocha, que traz mais informações sobre a Feira de Tecnologia. Olá, Fred. É com você, meu amigo. O que é que tem de novidade agora para você nos mostrar aqui? Pois é, Amaral Augusto. Olha, nós falávamos nas outras vezes do objetivo dessa feira, né? De fomentar a ciência e tecnologia aqui no estrado. Mas quem está aqui ao meu lado, que vai comentar mais sobre esse assunto, é o secretário da CEPAM, Tomás Jogueira. O secretário, muito bom dia para o senhor. Além desse objetivo de fomentar a ciência e tecnologia, quais os outros objetivos deste evento? Na verdade, de mais nada, boa tarde a todos. A satisfação está aqui no Agora. O objetivo fundamental é esse, é mostrar o que está sendo produzido no estado do Amazonas, mas ao mesmo tempo, suscitar, principalmente nos mais jovens, na idade escolar, o interesse pela inovação, pelo desenvolvimento. Se você vier para cá, vai verificar soluções absolutamente interessantes, em condições de inovação mesmo. Há crianças que desenvolveram uma placa voa-auto-voltaica, robôs, com um extremo limitador, colocando a criatividade e a inovação para funcionar. Vai ver também, me permita dizer, instituições de ensino superior do nosso estado, parceiros como a Secretaria de Produção Rural, trazendo soluções que vão surpreender a todos pelo seu caráter, seja na área ambiental, seja na área de produtos industriais. Então, nós temos aqui uma feira muito interessante. A gente também atraiu o pessoal do interior, né? Mas também fazer com que a ciência e tecnologia chegue a esses interiores, né? Como fazer para isso ser possível? Isso é uma determinação do governador Melo. O professor José Melo tem uma preocupação com o desenvolvimento interior. Não basta levar apenas a serviço de saneamento, mas precisa desenvolver o capital intelectual, precisa desenvolver a atividade econômica. Então, nesse primeiro instante, nós já temos aqui uma participação expressiva da cidade de Parentins, com soluções muito interessantes da Escola Glaucio Gonçalves, aqui eu parabenizo. Mas a nossa ideia é levar ações para o interior, que preparem na próxima feira a maior participação disso. Ok, secretário. Muito obrigado pelas suas informações. A gente pode observar aqui, pedir para o repórter cinematográfico Frank Moura, mostrar, na verdade, ele tinha mostrado agora há pouco, né? Todo esse trabalho aqui, que foi feito com resíduos sólidos. A gente observa aqui, por exemplo, o Frank Moura, você pode mostrar aqui, essas bolsas, sacolas, que foram feitas com garrafas PET. Quem vai explicar para a gente como foi esse processo? Que a gente observa que existe uma técnica diferenciada aí, pela qualidade do produto. Olha só. É o Raimundo Araújo, que é da Divisão de Educação Ambiental da SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Quais as técnicas utilizadas aqui? Bom, isso aqui é uma técnica de trançado, entrelaçamento, mas a Prefeitura de Manaus, através da SEMA, tem uma preocupação constante nessas questões de política sustentável. Então, hoje, nós temos uma divisão de educação ambiental nas SEMA, com nossos técnicos, que desenvolve esse trabalho, de reproveitamento de resíduos sólidos. É importante fazer essa parceria com todas as outras secretarias. E dizer também que a tecnologia, ela é um avanço, mas que o reaproveitamento tem que andar junto com isso. O meio ambiente é uma questão preocupante nesse sentido. Por exemplo, essa garrafa PET, você está vendo aqui, esse sofá. O Frank Moura vai mostrar aqui para a gente. Rapidinho, Frank Moura. Aqui, essa poltrona, na verdade, que foi que vocês desenvolveram aqui, né? Sim. Nós temos 180 garrafas envolvidas aqui. Agora, é importante saber que uma garrafa plástica dessa natureza leva em torno de 300 a 400 anos para se decompor. Um copo descartável é em torno de 50 anos. Então, todo esse trabalho sendo feito, uma preocupação da Prefeitura de Manaus é levar essa nossa oficina para a comunidade de Manaus, para todas as comunidades de Manaus. A gente observa aqui que realmente existe um trabalho muito bem feito aqui. Até sentar aqui, Franklin, mostrar aqui, para a gente ver aqui se é confortável, né? Olha, é bem confortável mesmo, né? Você pode ter até na sua casa aí, mas se você preferir, para ficar ainda mais confortável, você pode substituir essa parte aqui, que foi feita para dar um conforto, também feita com material reciclável, né? E colocar uma almofada, alguma coisa assim, que vai ficar ainda melhor. E olha, ela é bonita também. Olha esse outro trabalho também, que é esse baú, feito com papelão também, ó, bem feito, né? E aí acaba também ajudando o meio ambiente. Esses tipos de projetos, apresentações, você pode conferir aqui, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, só até hoje. Isso mesmo, porque essa semana começou na segunda-feira, o evento, portanto, termina hoje, e aí você tem somente a final da tarde aí, para chegar aqui e ver todas essas inovações. Mas você que acompanhou o programa agora, pode ter um aperitivo do que você vai encontrar aqui. Então é isso, Amaral Augusto, muitas inovações, muita coisa bacana, aqui direto do Centro de Convenções, Vasco Vasques, na Zona Centro-Sul de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Bacana, Fred Rocha, eu gostei. Fred sentou ali na poltrona, reclamou um pouco, disse que não estava tão, né? Não estava tão confortável. O Marcelo Asmar sugeriu colocar uma almofada. Vamos mandar uma almofada para você aí, Fred. Vamos mandar uma almofada aí para você sentar direitinho aí na poltrona. Que legal, Marcos. Olha, isso aqui... Oi, cadê a almofada? Traz, traz, carninha, almofada. Manda lá para o Fred Rocha. É que é, é que é a almofada. Fred, essa almofada aqui fica boa para você? Diretor, pegue para o Fred sentar lá de novo que é para a gente mostrar lá a poltrona. E que a gente já está encaminhando já a almofada lá para ele, viu, Fred? É, vai chegar lá. O Fred já sumiu, Marcelo Asmar. Eu vou... Já pegou o beco. Eu vou providenciar e entregar a almofada para ele. Mas o cidadão está sentando ali, olha. É, vai lá, vai lá. Leve a almofada para o filho de Enrico, nosso querido Fred Rocha que hoje falou ao vivo direto da zona centro-oeste da capital trazendo informação sobre a Feira de Ciência e Tecnologia que termina hoje, como ele bem o disse. Está aí. Imagens do Franklin Moura, Marcelo Asmar. Está aí o rapaz. Ele não sumiu, não. É, pode levar. Daqui a pouco está chegando aí, viu, Fred? Ele está dizendo que a tampa dói. A tampa dói no momento que senta. Eu estou traduzindo aqui o que o Fred está querendo dizer sem muitas palavras. É, está certo. Manda para cá, Carlinhos. Manda para cá. Joga, joga, joga para cá, joga. Isso. Vai, Fred. Vou mandar aí essa almofadinha para você para melhorar aí o seu ato de sentar. Enquanto isso, o Marcelo Asmar está chegando trazendo dica especial para você que acompanhou agora. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreço mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Viu só? O Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. O Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é com você. Muito bem, obrigado, Marcelo. As mais 12 horas, 15 minutos. Já, já, depois do intervalo, vamos trazer informações direto do centro de Manaus. O encontro pode ser agora, diretor. Coloca na tela aqui, por gentileza, então. A gente tem as imagens aqui da Daniela Nascimento, que foi a jovem esquartejada, morta brutalmente, um crime que foi elucidado pela especializada em homicídios e sequestros. Ana Carolina, perdão. Ana Carolina. E o crime que foi elucidado pela especializada em homicídios e sequestros, a gente já sabe qual foi a motivação. Tem pessoas ainda sendo procuradas com relação a esse crime. Mas um fato novo é que hoje pela manhã, nas proximidades do Pelotão Fluvial, ali do Corpo de Bombeiros, que fica na região central de Manaus, foi encontrado um crânio, que há a suspeita de que seja dela. Então, o Pelotão acabou recolhendo esse crânio humano e enviando para o Instituto Médico Legal. Eles lá devem juntar também com uma mandíbula que foi encontrada e por meio do exame de DNA constatar se pertence a ela ou não. É mais um fato que a gente noticia aqui no programa. Agora, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já! Legenda Adriana Zanotto